E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spikes e dessa vez estamos aqui com um jogo chamado Line Up Draw the Criminal Que você tem que desenhar aqui criminosos, você tem que fazer um retrato falado, vai chegar a vítima e ela vai falar a descrição da pessoa E você tem que desenhar e identificar ele na prisão pra você capturar ele, né? Então, bom, vamos começar aqui pra vocês entenderem, eu vou aqui no próximo caso, eu deixei a internet ativada, pessoal Porque tem algumas missões aqui, essas que dão mais dinheiro, por exemplo, a fraude do nariz falso, isso aqui parece ser interessante E é isso aí, já deixa o seu like no vídeo e bora começar, pessoal O cabelo dela, então, provavelmente é uma mulher, né? O Gil, tem português, isso é bem legal O cabelo dela era castanho claro, ela falou dela, né? Então castanho claro deve ser tipo esse marrom aqui, é isso? Vamos fazer um cabelinho aqui mais compridinho assim, ó Não precisa fazer muita coisa não, pessoal, só pra você identificar depois, beleza? De início aqui é tranquilo Eu gosto de fazer isso aqui também, ó Eu gosto de fazer sempre um olho, não um olho, né? Os dois olhos, narizinho aqui e a boca, né? Só pra, enfim, deixar aqui o bonequinho diferente Próximo Ela tinha olhos loucos, então... Se ela tinha olhos loucos, vamos fazer então um olho grandão aqui E um outro assim menorzinho Pera aí, um grandão aqui, ó, tamanho do olho Olho louco Tá, próximo Ih, estava disfarçada Ih, rapaz, essa aqui estava com alguma máscara? Ah, o nariz falso Então devia estar com o narigão aqui, sim, ó Narigão, vamos ver se é isso Bom, quer a fraude do nariz falso, né? Então, é, a gente vai poder comparar aqui, pessoal Quem fez isso? Nossa senhora, todo mundo aqui está fedendo Ó, esse aqui é um homem, então não é... Opa! Ó, castanhos... Não, porque ela é ruiva, né? Aqui, não, essa aqui... Aqui, está até suando Essa aqui está até suando, pessoal, olha só Está disfarçada Nariz falso aqui, né? Castanhos do cabelo dela E os olhos dela são... Nossa, bem que os olhos são loucos Essa daqui, ó Essa daqui Olhos loucos Entendi Tem muita gente que vai a gente analisar Eu acho que não é essa aqui por causa do olho, pessoal Eu acho que é essa aqui As luzes são parecidas Só que essa aqui tem os olhos loucos, né? Que, né? São essas voltinhas aí Bora aprender Espero que tenha sido certo Ai, meu Deus do céu Boa! Foi, 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 foi Foi ela mesmo Bom, então, ó Eu posso ganhar aqui muito dinheiro Se eu tiver propaganda Eu vou coletar o dinheiro normal aqui Deve ter propaganda também Como eu falei, né? Então, se você quiser desativar a internet Fique à vontade Você precisa deixar a internet Para fazer essas missões Para conseguir mais dinheiro E para você também, é... Como é que fala? Liberar novos trajes, né? Novas roupas Igual essa daqui Que eu vou liberar daqui a pouco Essa aqui de xerife Eu liberei com propaganda, beleza? Eu completei ele 100% e liberei Eu posso trocar se eu quiser aqui, tá vendo? Tem que você ter até 5 roupas Bom, próximo caso Alguns casos, pessoal Tem no finalzinho lá Que o suspeito Enfim, ele cumpriu prisão por tantos anos Aí mostra lá se ele teve boa conduta Tudo mais E aí se você escolhe Se você solta ele ou não Eu, sem querer Não sabia Não entendia Eu deixei o carinha preso aqui Ele ficou mega triste Mas assim, ele é culpado Ele pode ter cumprido o tempo dele Não sei, né? Mas ele... Eu acho que ele podia sair Porque pareceu lá Má decisão A malfeitora do quebra-cabeças O intruso confuso Vamos nesse aqui O intruso confuso O intruso estava muito confuso Será que tem a ver com os olhos? Ah, tem como apagar também Será que tem como a ver com os olhos? Vamos fazer isso aqui então Aqueles olhinhos assim Olha o confuso Boquinha aqui Ok Tá Próximo Também usava chapéu marrom Então um chapéuzinho aqui marrom Mandar logo aquele Chapelão ali Tipo o meu Tem como colorir também Mas tem que ser tipo Riscando mesmo Não tem aquela ferramenta De pintar tudo de uma vez E... Oxe, era só dois? Era só dois? Ou eu cliquei sem querer duas vezes? Ih, rapaz Bom, vamos arrastar aqui Tá, confuso Então deve ser esse aqui E tinha um chapéu marrom Opa Pode ser esse aqui Confuso Mas ele falou o intruso, né? Aqui Esse aqui também, ó Não, mas esse aqui não é confuso Tá, então, ó Quem tem chapéu marrom? Esse aqui tem chapéu marrom Mas ele não é confuso Esse aqui tem chapéu marrom E tá confuso Esse aqui não Não tá confuso Galera, eu acho que é essa mulher aqui, ó Ele falou o suspeito Então pode ser um homem ou mulher Não sei Tem hora que fala ele e ela Tem hora que fala só o Vamos tentar, né? Será que eu fiz certo? Pô, parece que foi certo Parece que foi certo Ok Então consegui aqui mais uma recompensa Já temos quatro pessoas presas Ou cinco, não sei E... Podia dar pra gente ver aqui, né? Tipo, a prisão Tipo, arrastar aqui pro lado Pra ver a prisão Mas não tem como Bora então pro próximo caso A bandida molhada A malfeitadora do quebra-cabeças O menor assalto do mundo Bom, eu fui aí Porque eu achei interessante o nome, né? O menor assalto do mundo Beleza O assaltante estava de roxo, pessoal Então a gente pode meio que Eu não sei se a calça Não vai ser roxa Mas a gente pode fazer Tipo, uma camisa roxa aqui E o que eu falei? Tipo assim Ah, você não precisa de fazer É... Certinho Tipo, colorir tudo Sabe? Você simplesmente faz tipo Igual eu tô fazendo aqui Aí eu coloco mais ou menos Até aqui assim Na cintura e tal Fecha aqui, ó Se você quiser colorir Você pode Fica com vontade Mas como eu estou aqui Gravando e não quero enrolar muito Eu não vou colorir direito não Só isso aqui Vocês verem que dá pra colorir, né? Ó, beleza Camisa roxa Vocês estão entendendo Que isso aqui é camisa roxa Tá Deixa eu fazer aqui o olhinho Que eu gosto de fazer, né? E a boca Ok Ele tinha cabelo preso Como é que seria um cabelo preso? Será que é tipo um rabo de cavalo? Ou os dread? Não sei Fazia tipo um rabo de cavalo aqui assim, ó Aí... Aqui é tipo uma buchinha Eu não sei Mas eu entendi Cabelo preso Cara, só tem dois Então pode ser uma mulher Tinha camisa roxa Aqui não é roxa Esse aqui é roxa Mas não tá com cabelo preso Tá Camisa roxa Aqui, ó Essa menina aqui, ó Cabelo preso Chiquinha, né? E... Enfim Acho que é ela É, só pode ser ela Até a cara dela é mais preocupada, né? Bora Ela mesmo Ela mesmo Ó Esse carinha de brava Porque era ela mesmo Ok E essa aqui é a missão Que você ganha vezes três, né? Se você assistir propaganda Olha aí, ó Tem cinco pessoas presas já E com esse dinheiro, né? Já mostrei no início Você pode fazer upgrades Do seu... Do seu quartel aqui No quartel não Na sua delegacia Sei lá Olha isso aqui que aparece Tô falando, ó É... O vicarista Da entrega de prêmios Então aqui mostra o relatório dele Ele já tá preso Eu não sabia disso Pra mim Quando eu apareci a primeira vez Não era que a pessoa já tava presa Era que, tipo assim Antes dela ser presa Ela tinha feito aquelas coisas Aí eu falei assim, ué Tudo bem Ela fez aquelas coisas boas Mas ela fez... Ela cometeu um crime Não tem porque eu soltar ela Se ela cometeu crime Mas eu entendi que ela fez isso Tipo, na prisão, né? Pra tentar diminuir o tempo dela de prisão Então vamos ver Lavava roupas e lençóis Abusava da agressividade nos esportes Cuidou das instalações na prisão Abusava da agressividade nos esportes Então ele era agressivo Não, não, não Ele tem que fazer tudo certinho, acho, pessoal Então, ó Soltar, deixa... Vamos ver se eu vou fazer certo Vamos ver Uma decisão Olha, tá bravo, tá bravo Então eu fiz certo Boa decisão E quando você consegue dar uma boa decisão Você ganha um dinheiro extra Com certeza ainda não pode sair da prisão Isso é muito legal Muito interessante Então, ó Você pode melhorar aqui E se você quiser melhorar mais uma vez de graça É só você resgatar e assistir propaganda Eu não vou fazer isso, né? Mas enfim, ó O próximo custa mil Próximo caso Vamos ver a bandida molhada aqui, pessoal Essa bandida molhada aqui, ó Chegou uma mulher Choveu naquele dia Então se choveu Ela... Eu tenho que fazer, tipo... Não sei Tipo assim Estou fazendo aqui a chuva Provavelmente a roupa dela deve estar encharcada Colocar... Sei lá Molhado Colocar até com essa cor aqui mesmo, ó Molhado, né? Ok Próximo Isso aqui não é U, não, tá, pessoal? É um O que faltou o... O negocinho assim Nós achamos os vagas buscando Molhado Não, é molhado O bandido usava um casaco Tá, então se eu usava um casaco Então é tipo até aqui embaixo assim, né? Aí sobe aqui Tal Ok Um casacão Aquele grandão Que vem até aqui sim, ó Beleza Vocês estão conhecendo aí meus dons Né? Como desenhista Deixa até um negocinho aqui Só pra você saber Tal, beleza Também Ok Então se é a bandida Será que eu mostro o cabelo dela também? E vestia roxo É um casaco Tá, talvez o casaco pode estar por fora, né? E o roxo por dentro A gente vai identificar Fazer até aqui tudo de roxo mesmo O cabelinho dela aqui Isso aqui pode não atrapalhar, né? Mas enfim Já sei o que é tudo na roupa Ó, tá com casaco Mas ela tinha a camisa roxa Não Ok Ó, não, não, não Pode ser isso aqui Tá vendo? Aqui a roupa dela é roxa Tá molhada Olha aí, ó Esse cachorro que era suor Mas é molhado Tá molhada a roupa dela Com o casaco por cima E a roupa roxa por baixo, pessoal Só pode ser Ela Que isso aqui é rosa E é uma mulher, né? É essa aqui, certeza Ó, tá molhada Com o casaco Que não falou a cor Mas, né? É azul aqui E por baixo Com a roupa roxa Você está presa Em nome da lei Acertei, pessoal Mais uma vez que eu acertei aqui A vítima, não, né? O criminoso, né? A criminosa Seis pessoas presas aqui já E olha só Vamos liberar aqui mais uma roupa Mas eu gostei da roupa que eu estou, pessoal Realmente Eu não vou resgatar, não Porque eu gostei muito dessa roupinha aqui De, 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 xerife, sabe? É muito legal A normal Essa daqui, né? Eu gostei muito dessa roupa aqui Então eu vou continuar com ela Sangue ausente Hum Malfeitor irado Eu vou fazer primeiro esse malfeitor irado Depois eu vou fazer esse sangue ausente aí, pessoal E aí a gente finaliza Já, já O cara é invisível Vocês viram ali? O malfeitor tinha pescoço coberto Ou seja, ele tinha um cachecol Bora fazer aqui um cachecol, então, ó Esse aqui é um cachecol Vocês entenderam, né, galera? O cabelo é loiro Pode ser um homem ou uma mulher Então eu vou fazer um cabelinho aqui, assim, médio Só pra saber que é loiro Beleza Isso aí Estava Escutava música Então a gente faz aqui Aquele fonezinho de ouvido, ó Passando aqui por cima E com a carinha aqui, assim, feliz, ó Porque você tá ouvindo música E aqui o sinalzinho de música saindo, ó Nossa, isso aí é um sinal de música, Spagas? É, é bom fingir que é Beleza Ó, opa Tá, não Esse aqui não tá o pescoço coberto, né Pescoço coberto Eu acho que é cachecol Aqui Isso Olha aqui, ó Pescoço coberto Um cachecol E tá ouvindo música Tá com cara de brava ainda Pescoço Ih, rapaz Ah, loiro, é loiro É esse daqui, ó É esse daqui Tá fingindo que não é com ele Tá ouvindo música É esse aqui mesmo, pessoal Cachecol Tá camuflando com a roupa dele Olha que safado Cachecol Fonezinho de ouvido Ouvindo música, né E é loiro É esse daqui Vamos prender É você mesmo, meu jovem E bora aqui na missão Sangue ausente, pessoal Pra gente finalizar este vídeo aqui O atacante era assustador Vestir preto Então já tá falando Que é um homem, né Então se vestir preto Bora fazer aqui Uma roupa mais ou menos preta Não sei se é uma blusa Se é uma camisa normal, né Ok Desce aqui, desce aqui Beleza Sobe aqui, sobe aqui Calma aí Que eu fiz meio errado ele Beleza Ok Então, ó Camisa preta aqui Como eu falei, né Só gosto de fazer isso aqui Pra não ficar bugado depois Então dá uns ciscos quaisqueres aí, ó Ok, ok Próximo Tinha cabelo curto Então não sei a cor do cabelo Mas cabelo curto aqui, ó Vamos dar até um tupetão aqui, ó Um tupete Ó, aqui tem que fazer o olho, né Fazer a cara aqui meio que de mal, ó Beleza Narizinho aqui também Beleza Ó E Pensando melhor Parecia um vampiro Oxi Não tem branco aqui, né Porque já é tudo branco Então se parecer um vampiro Faz aqui os dentinhos E os olhos são vermelhos? É tipo isso? Pô, não sei Vamos ver, vamos ver Concluí Esse é um vampiro ou outra coisa? Bom Parece o vampiro Esse daqui Ah, o dentinho Olha o dentinho, ó Cabelo Camisa preta Cabelo curto Parece o vampiro Então os dentinhos ali É o único que tem os dentes de vampiro aqui, pessoal Só pode ser O condinho Dráculo aqui, ó O condizinho Draculinho É ele? É ele? Acho que sim, né Ok Ganhei aqui o dinheiro E agora tá aí Só que agora os dentes dele estão normais Olha lá Quando ele fica bravo Os dentes dele não ficam, né Pontudos, não Só que ele tá, né Ele agora bem, né Porque ele vai sugar sangue de um monte de gente na prisão E pra finalizar mesmo, pessoal Vamos ver se esse aqui agora merece sair Esse aqui foi o que eu deixei É... Preso, coitado Agora tá com uma segunda chance, né Então, ó Vamos lá agora Vamos soltar ele Olha lá dentro da barbearia Cuidou das instalações da prisão Lavava as roupas e os lençóis Lia muitos livros Então ele foi um bom É... Como é que fala? Um bom presidiário Não sei, né Ele não fez coisas ruins aqui Ele só fez coisas boas Então a gente vai soltar ele aqui E ele ficou feliz, olha lá Hihihi Boa E quando você solta alguém É, não solta alguém Mas quando você acerta a decisão de deixar presa Ou soltá-la, né Você ganha aqui um dinheirinho extra Vamos resgatar Com esse dinheiro eu posso fazer aqui um upgrade, né E eu acho que eu não vou conseguir fazer mais upgrade, não A não ser que essa propaganda eu não quero Posso, sim E colocamos ali um certificado, pessoal Bom Então é isso Esse jogo aqui Se você quiser jogar aqui em cima no izinho Tem o link pra você jogar Na descrição tem o link pra você jogar E é isso Muito obrigado pelo apoio Um beijo Um queijo Um abraço Até mais Fui